Salve, salve, família Pet Start! Voltamos com o nosso parque de diversões. Boa pergunta! Boa pergunta! Olha só o que a gente acabou de construir aqui. É, aquele caminho ali está com uma elevação. Então a saída está estrela. Ah, não, uma descida. Uma descida, uma descida. Então está bom. Eu já abri aqui. Bom, estou abrindo agora. Acabou de escolher assim. Tinha feito o teste aqui. Deixa eu aproveitar e já colocar um pouco mais de cenário aqui. Está feio. Sem cenário. Cadê as luzes que a gente está usando? Você lembra qual era? Lights. A gente vem aqui. Abaixa. É uma bem padrão. Deixa eu ver se eu... Eu lembro, não... Essa aqui. Ah, essa aqui. Isso! Daqui a pouco vai escurecer e a turma vai reclamar que não tem luz aí. É lógico. Eu vou ter que colocar mais coisa aqui para atrair. Quero ver as pessoas chegando. Banheiros. Nossa, Daniel. Foi um negócio mais... Nossa, foi tudo torto de qualquer jeito. Ah, Fê. Ó, tem que botar a luz aqui que senão... Ah, Fê. Foi em... É... Restaurante e tal. É, está faltando... Está faltando... Reclamações das pessoas com sede. É. Ó, estava precisando de mecânico esse parque. Aqui estava com vários brinquedos quebrados. Pois é. Daniel, põe aí. Vai, para. Põe um negócio bonitinho aí. Está colocando as luzes. Ai, que coisa sem padrão, né, gente? Tudo torto. Ah, o importante é que ilumine. Só porque ele é torto na vida real, gente. É alumiar. Dariel, não põe aí para você pôr um... É, não. Mas eu vou pôr. Depois a gente derruba. Ó, vamos colocar a estrutura aqui, ó. Depois a gente derruba. Não tem problema. Ó, aqui é... Shops and Facilities. Precisava de uma lojinha, né? Eu ia ver as pessoas que estão... Ah, é. Especial, põe uma lojinha de presentes. É, ó. Vou colocar um restaurante aqui para atrair. Ai, que bonito. Bonito. É assim, será? Não sei. Gira. Na volta. É, deve ser assim. Eu acho que é assim. Ah, aqui. É, é assim. Interessante. Olha que bonitinho. Interessante. Como é que está? Vamos ver, dar uma olhada mais geral, né? É. Por que que tirou? Não, é que eu só quero acertar isso aqui. E coloca as luzes todas tortas ali. Agora eu quero deixar um negocinho profeta. Mal. É, mas é assim mesmo. Minha vez. Burritos. Nossa, olha aqui. Burritos. Olha que bonito. Agora aqui precisa de um banheiro. É, banheiro e... As pessoas estavam reclamando de sede também. Matar a sede da galera aqui, ó. Matar a sede da galera. Senão o povo vai ter que ir. Vai ver se o pessoal está fumando essa filha toda para beber água do meu banheiro. Olha, olha. Aqui tem já para beber. Agora banheiro, banheiro. É, banheiro. Quase não vi banheiro nesse... Isso, serve. Mais um aqui, ó. Opa. Aê. Isso. A galera precisa vir para cá. Umas arvorinhas. É, as pessoas não estão... Vindo para cá. Isso está me deixando encafifado. Natureza. Apanha brinquedos, outros brinquedos aí. É, preciso colocar uns brinquedos menores aqui, ó. É. Rides, ó. Tem uns que são simples e que fazem um sucesso. Furacão. O que será que é esse aqui? Ah, parece legal. Entrada. Saída. Vê se não faz uma fila gigante. É, isso aqui vai ser um brinquedo mais humildão. Dá uma voltinha só e... Tá bom. Aí ele vai por um monte de fila, né? É, porque... É. Do jeito que a gente tem sorte... Esse aí provavelmente não tem que fazer testes, né? Não. Esse aqui é mais seguro. E agora é só... Mandar. Tá abertão. Mais um brinquedo aqui, ó. As pessoas estão chegando nessa montanha-russa aí? Que nada. Isso aqui tá um deserto. Gente do céu. Primeiro a galerinha que tá vindo aqui, tá se arriscando. Precisamos de mais cenário aqui, mais cenário. Uns arvurão aí, bota uns arvurão. Mais cenários, mais brinquedos, né? Eu que devia jogar esse jogo porque o Daniel faz tudo de qualquer jeito. É, verdade, verdade. Rides. O que nós temos aqui de legal? Psicola. Radios. Uau! Isso aqui é da hora. Vai do outro lado. Aqui? Ah, ué. Hum. Olha. Esse é o brinquedo que eu gostaria de conhecer. Eu preciso ver ele funcionando pra dar a minha opinião. Pronto, ó. Só um filão reto. Ó, a turma já tá indo brincar naquele mais simples lá. É, eu quero ver. Depois você dá um... É, eu vou lá pra ver o que que ele faz. Um zoom, eu quero ver como é que funciona isso. Tô curiosa. Temos meia dúzia de gatos pingados chegando nessa montanha. É. O Daniel achou que ia ser o sucesso. Pois é, às vezes a gente se engana, né? Nossa, tá aberto aqui. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Ai, eu quero. É o Hurricane. Bota a câmera aí. Hurricane. Furacão, ó. Quero só ver como é que esse negócio funciona. Eu também. Por enquanto tá vazio. Travou ali. Travou. Vamos ver se é um furacão mesmo. Esse jogo tá muito bonito. Nossa, você é muito bem feito, né, gente? Parece que você tá no parque de diversões mesmo. Ó. Eu acho que deve subir isso aqui. Será que não ou ele fica só nessa? Ah, será que ele vai subir? É, acho que vai subir. É, ele parece um jetícaro. Ah, não. Não, não é mole. Não, acho que ele não sobe. É, não. Ele não sobe. Ou ele sobe. É muito rápido. Ó. Ah, ele é legal. Esse eu iria. É gostoso esse que é. Ele é mais suave. Pra quem tá... Esse eu acho que não faço nada. Uma diversão um pouco mais calma depois de... Gostei, gostei. Próximo. Ah, ele vai em vários sentidos. É. Esse aqui vai fazer... Ó. Tá fazendo sucesso. É, é. Começar a fazer sucesso. Eu já imaginava, né? E esse aqui? Ah, não. Tá funcionando? Tá, tá aberto. Acho que as pessoas vão chegar agora aí. É. Tem alguém aqui? Não, ainda tá vazio, ó. Deixa eu ampliar a velocidade. Tem que ampliar a velocidade pra gente ver, peraí. E tem aquela montanha-russa toda, toda. É. Deixa eu ver se... Ó, na montanha-russa as pessoas estão indo. Na montanha, ó. Ah, sim. Ó, o outro lá agora tá... É. Esse aqui ainda não foi ninguém, gente. Aqui não foi ninguém. Olha. As pessoas estão ignorando esse brinquedo. Ó, as luzinhas. Eu falei que ele não coloca padrão nenhum nas luzes. É. Olha de longe o céu. Nossa, que coisa torta. Ultra torta. Eu falei. Muitas lojas não tem um vendedor. Vamos lá na montanha-russa, por favor. Vamos. Ó, as pessoas foram embora e eu não... É. Deixa eu ir lá na montanha-russa. Opa. Aí, ó. Aí, deixa eu pôr a velocidade normal. Câmera. Câmera. Boa, essa montanha é do caramba. Olha. A pessoa fica pendurada pelo pé. Vamos ver a viagem completa. É, desde a cor dessa aqui. Eu e... Olha que da hora. Nada de da hora, Missy, gente. Isso aqui é pra ter... Olha essas cadeiras, gente. Não, obrigada. Você consegue sentir a tontura daqui. Tá cheia, filha. Tá, tá cheia, tá cheia. Quero ver. É, tá enchendo mesmo. Uau. Eu, hein? Que o quê? Ó, dois irmãos gêmeos que não se suportam. Eles não conseguem nem sentar no meu... Olha, de costas, galera. Deus me livre. Olha o tamanho dessa queda. Nossa senhora. Olha a inclinação. Tá bom assim, né? Nossa senhora. Que horror. Você vomita. Ó, ó. Ó a queda. Do nada. Que negócio de jogo. Nossa. Uau. Não, obrigada. Ó, de costas agora. Ó a queda, ó a queda, ó a queda. Olha a altura do bagulho. Nossa. Olha o negócio subindo. Ai. Que mal estar, hein? Isso que é legal se eu mostrasse alguém tendo diarreia. Humitando. Sai no humitão na orelha dele. Nossa. Ó. Nossa, extremamente violenta isso aqui. Que orgulho. Extremamente violenta. Não, obrigada. Eu passo. Deixo pra você. Uau. Que brinquedo violento. Vamos ver se aqui a turma empolgou. Nossa. Que fiasco. Não, tem gente aqui. É, tem um. Duas. Meio duas de gato pingado aqui. Deixa eu ver aqui, né? 1% tensão. Parece muito calma pra mim. Nossa. Ah, é bem... Parecia mais... Ah, isso é calmo. Parecia algo mais... É, é um... Nossa, é uma roda gigante. Radical. Mas não é. Também não, é nada. Olha, o brinquedinho do lado tem mais gente, quer ver? Deixa eu fazer um prédio do staff aqui. É. Tá faltando. Senão os funcionários vão começar a se demitir. É, eles vão embora mesmo. Ah, não. É super calma ali. Ah, vou ter que trocar esse brinquedo aí. Então, fiasco. Desculpem. Deve demolir e colocar outro. É, isso que eu vou fazer. Ele parece ser mais radical mesmo, mas não é. Não é nada radical. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. É, não. Isso aqui é um fiasco total. Deixa eu pegar... Olha. Você olhando... Pelo amor de Deus, isso aqui é pra pessoas acima de 80 anos. Todo respeito. Deixa eu ver aqui, ó. Cenário. Como é que eu derrubo esse bagulho aqui? Boa pergunta. Não sei. Ah, deixa eu... Boa pergunta. Boa pergunta, tá vendo? Eu sei que esse é o nome do parque. Pegou, né? Pegou, pegou. O que eu posso fazer? Eu costumava ter um... Deixa eu ver. Ah, eu posso clicar aqui. É pronto, assim, ó. Não. É assim, pronto. Tchau. Isso. Pronto, agora vamos colocar um brinquedo decente aqui, ó. A pessoa vai precisar de mais vendedores aqui, ó. O que é isso? Esse aqui parece mais legal. Parece. Só que você vai ter que... Bom. É. Entrada. Saída. É só adaptar. É, pronto. Parece um ovo. É. Interessante isso aqui. Não sei, mas ele tá com uma carinha de interessante. É. É, é de que... Ah, é. Olha. Tem barril. Tem polvo. Tem, tem uns barris, tem uns polvos. Tá interessante isso aqui. E aí a gente tem que montar uma daquelas atrações top, top. É, vamos, vamos. Melhor eu colocar aqui, ó. Muitas lojas estão muito ocupadas. Deixa eu contratar vendedor. Eu vou ter que comprar mais lojas. Ó, aqui. Pronto, tá. Tá precisando de vendedor aí, ó. Capitalismo. Pronto. Agora é fazer mais umas lojas aqui. Deixa eu ver. Onde estão as lojas? Gift shops. Que bonitinho. Essa é bonitinha, hein? Gira que eu acho que ela não está. É assim? É. Eu acredito que sim, né? É, eu acredito que seja assim. Mas aí não... É, é aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho que fazer um caminho. Não, tem vários. É, essa daí ficou ofesa. Ah, essa daí tem caminhos, ó. Mas são várias lojinhas aí. É. Tá vendo? É, eu posso fazer assim, ó. Nem um pouquinho torto, né? Imagina, torto. Essa palavra não existe no nosso vocabulário. No seu, né? No meu existe. Castle cards. Isso aqui deve ser sucesso. Olha isso, ó. Prepara que aí vem sucesso. Uau. Vou desse lado aqui, ó. Acho que é aqui a entrada, né? Não, ela está longe, não? Nossa, esse brinquedo aqui vai precisar... Ele vai precisar de muita fila. Porque isso aqui vai lutar. Vai mesmo. E eu também acho. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha, ele já tem entrada e saída aqui, tá vendo? Essa aqui é a entrada. Ó. Pode crer que isso aqui vai lutar. Eu acredito que sim. Mas eu quero ver aquele brinquedo de polvo lá. Eu também. Tá bom, vai. Tá. Tá. Ó, a fila bem filã. Filona. Nossa, olha o tamanho da fila. É, Rocha. Vou ter que derrubar esse poste aqui. Já não iria. Tá obstruindo a passagem, tá bom? Pronto. Saída. Deixa eu ver aqui, ó. Você vê, começa bonitinho, né, gente? Depois fica tudo torto. É. É, a intenção era das melhores. Nossa, mas é torto, hein? Obrigado. Meu Deus. Alguém precisa falar pra Daniela que tá um pouquinho torto. Bom, deixa eu tirar esse poste aí do caminho. A gente fala, né, mas... Mas... Ele vai exigir teste, né? Tá aberto. Não, não precisa ter de teste. Muito bem, cadê o brinquedo do barril? Será que tem gente lá? Quero ver. Tem, tem... Dois gatos chegando ali. Olha aí, ó. Deixa eu pôr a câmera aqui. Hum. Pai e filha. É, pai e filha. É, esse brinquedo aqui tem uma carinha mais infantil mesmo. Mais atração pra família. Ah, eu achei ele bonitinho. Quero ver o que ele faz. Tá chegando mais. Olha o parque à noite, gente. Fica bonito à noite. Pena que tá... Tudo torto. É, deve ser legal esse aqui. Começa aí, tio. Bota pra funcionar. Bota pra subir. Aqui é a tia. Ó, mantenha o cinto de segurança fivelado. Nossa. É, que tem atenção com todos os detalhes, gente. É. É muito bom. Lá vai. Olha, que musiquinha. É legal esse aqui. Ai, muito bom. Isso aí. Hahaha. Tá gostando. Ai, muito lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É, ele é tranquilo. Mas é gostoso. Achei bonitinho, gostei, 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 vamos ver como é que tá, é, tem mais gente chegou, ó, esse aqui já tá começando a fazer sucesso agora, é, ó, já tá ficando cheio, ó, a gente tá descobrindo, tem fila, ó, o Splash, a fila tá gigantesca, o barco, o Vicky, e olha lá, o Carity, olha o tamanho da fila, já, as pessoas chegando, nossa, é sucesso mesmo, hein, vamos ver, vamos ver, quero ver, ah, eu já imaginei de cara que o negócio é, é, ó, vai começar agora, ó, nossa, isso aqui é muito sucesso, vai correr de kart no castelo, olha esses carrinhos, quero ver, realmente o jogo é muito bem feito, não, é muito bem feito, dá vontade de você ir no seu próprio parque, vocês já pensaram quando a realidade virtual permitir que você entre dentro do seu parque, brinque em todos os brinquedos, olha lá, tem uma fila já, o povo já tá correndo, que nem um louco lá dentro, é, ó, esse aqui agrada a todas as idades, tá vendo? É, quero ver, Que legal, gente, olha isso, que legal, gente, olha isso, acelera, Ayrton! Tiozão já tá... É, tá curtindo Nossa, que legal, nossa, que legal, muito bem feito, muito bem feito, olha isso Ah, no fim, eu falei que ele ia parar com aquela fila, eu acho que ela vai ficar pequena, vai ter mais curvas mesmo Ó, nossa, olha que legal esse brinquedo, gente Não, perfeito Olha, que beleza do cenário Primeira volta Primeira volta, e o Tiozão foi passar, ultrapassado, hein Foi Comer poeira, hein, Tiozão Não deixava, hein Nossa, muito legal Olha, você entra dentro do castelo Espetáculo, gente Ih, ó, Tiozão é o Barrichello, hein Todo mundo passando Sai da frente aí, Tiozão Muito legal, hein Olha que da hora Tomou outra passagem Vai tomar outra outra passagem Se a corrida não acabar logo Acabou Acabou Ayrton! Nossa, muito legal Isso aqui vai lutar Olha Sorry, foi mal, Daniel É, nossa senhora Foi mal É, vai faltar fila aqui Foi muito mal Caramba, velho Olha É, quem entrou na fila, entrou Ela tava tão longe Eu falei assim, não Não, até parece, né Que vai encher Não, pois é Contratar mais vendedor aqui Muito bem Muito, muito legal Muito legal Vamos fazer mais um brinquedão Vamos fazer mais um Pra gente Encerrar e deixar vocês Com aquele gostinho de caravals Isso Deixa eu ver aqui Aproveitar esse espaço aqui do parque Fazer mais uma montanha-russa Não Vamos olhar com calma Não é mesmo? Bom, então Deixa eu ver o que temos aqui A gente já fez Pânico de estacionamento a gente tem? Não A gente tinha no parque anterior Esse não Quer fazer um pânico de estacionamento? Um brinquedo mais simples Não sei Deixa eu ver Vamos colocar um Riles aqui Vamos ver Hyperjump Esse aqui você deve fazer sucesso Só precisa ver o que se trata Isso aqui Ah, isso aqui é sucesso Não sei É tipo aquela torre que cai É, eu sei que é a torre Mas não sei Vamos ver Vou colocar aqui pra gente ver Não sei, não sei Vou fazer a fila reta Nesse aqui Entrada e saída aqui do lado Ó As luzes Já vi que o negócio tá ficando mais torto Não sei o que Aí, ó Quer dizer Outra Pronto Agora saída Que lindo Vou ter que tirar esse poste daqui Não Está nem um pouco torto Daniel Fica tranquilo Ufa Agora é só ligar Hopi Hari Hopi Hari Ó Precisamos de mais vendedores Aí Estou reclamando que está sem A gente contrata vendedor Contrata vendedor Contrata vendedor Contrata vendedor Nunca tem o suficiente Quero ver Aumenta a velocidade Aí pra eu ver Se está fazendo sucesso Acho que deu uma má impressão Daqueles Ai, agora a turma está chegando Solta o braço A turma entenda Um É, ué Tá na cara dele Eu vou sozinho nessa bagaça Achei horrível Ele está se divertindo Pronto Mais uma Achei horrível É Ai, ai, ai Ai, ai Está aguentando firme Sim Sim Ah, ah 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 A Dessa jeito Não estiver aguentando Muito aí Não vai conseguir não Porque agora acabou Durante esse log Tudo de uma vez Gente Aí Ó Ó Ó Ó A fila É É Agora o pessoal Está chegando mesmo É Toma Gosta de coisas radicais Nesse parque Viu É Agora Tá 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 deixa eu ver como é que tá o carrinho lá eu estraguei a fila do Daniel não não ainda tem espaço tem bastante espaço tem bastante espaço ufa é que a gente tá com bastante brinquedo no parque também olha a compensação desse aqui continua continua ele é constante é uma filinha constante ó esse aqui hiperjump o que que vocês estão pensando no brinquedo olha estão reclamando da fila mas estão falando que é muito bom é lógico que eles vão arreglar mais na fila né é puxa vida já previa mas é um baita brinquedo da hora muito legal é isso aí assim terminamos mais um vídeo do nosso parque aqui olha que bonito está panorando tá bonitinho tá tem muita diversão aqui para todas as idades apesar do Daniel tá ficando bonito é o barco viking é o brinquedo mais tranquilo aqui de fila tá sempre cheio mas eu não sei que é pouca fila não tá muito fila é mas deixa eu ver o que eles estão pensando ó isso aí tá muito satisfeito todo mundo tá gostando legal beleza legal e iluminado olha que bonitinho pena que tá sujutor né mas é a nossa a nossa Disneylândia é o parque boa pergunta pois é e aí estão gostando a gente eu espero assim se estiverem gostando não esqueça de deixar uma super curtidinha comente inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito compartilha o vídeo adiciona os favoritos deixando aquele abraço para vocês até o próximo vídeo de planet coaster eu ia falar roller coaster taikon é isso aí gente tchau tchau tchau